Olá leitores de InfoGames, eu sou o Fernando Muscioli e estou aqui com o Léo e com o Gustavo e hoje nós vamos jogar Super Mario 3D World para o Wii U O Super Mario 3D World acabou de sair nos Estados Unidos e também no Brasil e ele é o primeiro grande Mario 3D que sai desde o Mario Galaxy 2 que é de 2010, saiu para o Wii e desde então a Nintendo trabalha do mais a série New Super Mario que são aqueles jogos mais 2D que saíram para o DS e tiveram várias edições inclusive nesse ano a gente teve tanto o Mario Super Luigi Wii U New Super Luigi Wii U que segue a mesma fórmula do New Super Mario e eles voltaram, pegaram a fórmula do 3D Land que é o do 3DS que é muito legal também e finalmente trouxeram essa fórmula do Mario 3D para o Wii U então é legal ver que a Nintendo não abandonou o lance 3D dos fases mais complexos do Mario já que eles estão apostando em uma fórmula mais segura mais clássica com a série New Super Mario já está rolando a maior zona na fase aqui cara, larga essa plantinha olha só, já me mataram o cara fazendo o maior terrorismo no castelo aqui, cara que que é isso? galera não sabia jogar, né? e um dos grandes baratos do Mario, dessa edição do Mario que já tem sido eu vou morrer aqui no abismo, acabei de morrer é que dá para jogar de várias pessoas e você acaba mais atrapalhando e zoneando do que ajudando olha, já é difícil fazer comentário jogando jogando com outros caras atrapalhando você então, mas é o grande barato desses Marios, nossa senhora é que, meu, é a zona de você juntar a galera e ir curtindo e zoneando nas fases mesmo pois é, eu pessoalmente achei a decisão deles de não incluírem multiplayer online uma decisão interessante porque você força as pessoas a voltarem essa tradição aí de você se encontrar com seus amigos com certeza, o multiplayer online é legal só que nada, nada vence você juntar a galera na frente da mesma TV exato e curtir o jogo com certeza, é outra experiência eita, o que está acontecendo? ah, agora mostrou que tem uma estrela ali embaixo nossa, eu ainda não entendi essa mecânica das sombras aqui é, não, eu também não direito, mas tudo bem o cara lembra muito o Super Mario 3D Land, né? sim, sim do 3DS, certo? lá você tem aquele recurso do 3D do DS mesmo sim, sim facilita encontrar essas coisas escondidas com certeza inclusive uma coisa que é, lógico que é legal você ter esse retorno ao 3D do Mario mas às vezes a gente tem um pouco de dificuldade com a profundidade do cenário é verdade é meio difícil de se encontrar você fazer movimentos de precisão não é uma coisa mais fácil sim, sim, bater na cabeça dos monstrinhos e tal, às vezes dá uma confundida exato mas ainda assim é bem legal e a gente perdeu algum segredo que da fanfaria a gente subir ali em cima para pegar o copo a personagem tem um estilo diferente de jogo, né? então tipo, o Luigi ele pula mais alto, a princesa consegue planar com o vestido e ficar mais tempo no ar e tal então isso, e o Toad ele é mais rápido então dá para ir boa, boa, boa eu entrei de novo aí só para a gente se localizar aqui eu e o Leonardo, estou jogando com o Luigi eu sou o Mario e eu sou a princesa exato dando um estudo, galera, só olha só beleza bom, é mais de qualquer coisa você se matando para a mansão, para cima da casinha, era só entrar na portinha mas é, é um outro Mario que, seguindo a linha dos New Super Mario, que fecha muito nesse lance do multiplayer de ter as pessoas jogando na mesma tela por outro lado, ele perde um pouco daquele lance do Galaxy de ele ser uma experiência single player forte, assim que você explora e tem muita coisa para você fazer sozinho sim sim, são dois estilos diferentes, dois estilos legais mas falta depois de muito tempo jogando só o New Super Mario e agora o 3D Land, o 3D World dá para sentir um pouco de falta desse lance que era do Mario 64, do Mario Galaxy que é você explorar sozinho e tal ter essa parte mais, é, mais, mais parruda de exploração de experiência single player é, eu pessoalmente estou sentindo uma vibe, assim, meio de Mario Party sim, é quase um Mario Party, é sim, tem até a concorrência no final, né sim, sim e quem fica com a maior pontuação, que no caso é o Leo está com uma coroa ali na cabeça do Luigi então quer dizer que ele é o campeão da rodada pelo menos por enquanto pois é, eu estava perdendo todos até agora só essa última que eu consegui foi só eu entrar, né cara, eu queria saber de vocês agora, o que vocês estão achando da mecânica, da... eita, eu apertei a telinha aqui e fiz um negócio no jogo mas eu queria saber o que vocês estão achando do jogo, da mecânica, comparado a outros Mario que vocês jogaram o que vocês estão achando? cara, pessoalmente me lembrou muito os jogos do 3DS mesmo especialmente do Mario 3DS, visualmente falando muito parecido e, sei lá, de fato é confuso, ainda mais eu estou com o controle do Wii aqui que não tem uma alavanca analógica e está bem complicado de acertar a cabeça da rapaziada aqui olha, eu não consigo acertar a cabeça desse bumba de jeito nenhum eu sou o Toad ali e tem muita coisa que dá pra ver que só você consegue fazer com o controle do Wii U mesmo sim, sim e você, Léo? então, eu também faz bastante... na verdade, diferente do Guzmão, eu não tenho 3DS, né então eu jogo Mario, assim, desde o 64, basicamente do Mario Party e tal eu sou um cara mais de PC, né então eu ultimamente tenho jogado de plataforma muito o Rayman Legends e talvez por isso eu estou achando esse Mario um pouquinho mais lenta a ação um pouco mais ponderada, sabe mas é divertido também agora eu também estou tendo dificuldades com precisão de controle como o Gustavo agora eu estou... eu aqui na telinha do Wii U eu toco em um dos blocos e ele vem pra frente o problema é eu coordenar isso com controlar o Luigi, né mas é uma mecânica bacana também sim, sim acho que o Super Mario, o... o Super Mario Bros. do Wii tinha esse esquema de controle tinha o jogador principal controlava as coisas e caiu um buraco não não só o o o o É, então, esse é o primeiro Lógico que o New Super Mario já tinha saído Pro Wii U, então ele já era um jogo HD Mas é, é grande É bem notável Um Mario 3D HD de verdade Pra um console grande, assim, então Então dá pra você ver que ele é muito mais colorido É muito mais expressivo Tem muito mais detalhes, apesar de ser Jogo mais cartunesco, dá pra você ver Que a Nintendo deu um bom Gás nos gráficos dessa versão de Wii U Eles estão, tá sendo Gerado em 1080p mesmo O frame, o frame buffer Eu acho que sim, né? Eu acho que sim Esse daí é uma Tá tendo toda essa discussão aí Com os novos consoles da Sony e da Microsoft, né? De resolução Frame rate e tal E a Nintendo tem essa estratégia aí de gráficos mais simplistas Que dá uma força pra desempenho, né? Principalmente frame rate Eu tô achando as animações desse jogo excelentes Eu também Completamente Difícil de criticar mesmo Eu opino muito nas cores desse jogo Tem umas cores muito, muito vivas A direção de arte é impecável Sim, com certeza É um Mario lindíssimo O problema do Mario, né? Tem uma direção de arte sempre caprichada Sim, sim, com certeza Problema assim, entre aspas, claro Pois é, né? E a Nintendo Tem normalmente Decisões muito acertadas Nesse campo aí Eu pessoalmente achei que O remake do Wind Waker Não foi tão bom Nesse ponto Eles exageraram no bloom Lá Nos efeitos de luz e tal Mas Eu tô achando esse Mario Completamente Belíssimo Nada a reclamar Então é isso aí A gente mostrou um pouco pra vocês Do Super Mario 3D World Do Wii U Já saiu Em breve Review no Infogames Valeu E até a próxima